3 Ricardo Marujo, canal 3 da NET olha que eu estou aqui de novo com as meninas banana split, tudo bem? vai falando o nome de cada um Aline Soares, bem mais perto que eu não posso afastar Welly da Lira, Thalia Gepassoni eu já encontrei Welly no ar Brasil, né? vocês fizeram o trepente também na mansão, o Peugeot do Billy Jackson está lá, vocês podem procurar no canal hoje é a gravação do clipe de vocês, não é? é, gravação do audiovisual muito legal, estou aqui hoje na garota 55, não é? e você vai acompanhar tudinho, né Ricardo? é, vou acompanhar, nossa, estou com um monte de mulher comenta hoje quem quiser acompanhar mais é arroba oficial banana split eu tenho que falar uma coisa, uma responsabilidade muito grande pra vocês, porque o banana split é um nome conhecido desde os anos 80 até, eu sou velhinho, eu acompanho mas é muito legal, não é? Sim, sim, a responsabilidade é grande, mas o trabalho tá lindo, então se você gosta do banana, acompanhe que você vai adorar a novidade que a gente tá trazendo no palco né menina? Sim, é isso aí ó, a banda tá um máximo, gente, vocês precisam acompanhar hoje vai ser sucesso, hein? tá preparado? Tô preparado eu vou falar uma coisa pra vocês eu já fiz uma entrevista com o pai do Michael Jackson vários cantores Zezé de Camargo, Luciano vários eventos, MCs o mundo sertanejo internacional, cada um desses eventos é uma coisa pitoressa uma coisa divertida, nunca é igual e hoje vocês que eu considero minhas amigas né? Sim tiktok tiktok também, vamos ter muitas novidades ai, nossa, viu? já dá um corte legal tá tudo bem, fica legal, não tem problema já corta uma parte que eu gaguejei não tem problema, vai assim, né? sucesso pra vocês, menina vamos chamar pra assistir banana sprint, vamos lá, chama lá vem, vem, vem beijoso, obrigado eu vou pedir pra tirar uma foto claro sim, a gente tem um canal qual é o canal? Mansão KM também tá numa Fox toda segunda-feira das 8h às 9h Mansão KM celebridade e também temos um podcast que é KMcast mas é muito legal o trabalho que você já assistiu alguma coisa fazendo sucesso 60 mil inscritos milhões de visualizações como é esse trabalho? é um trabalho de muito de muito suor, dedicação o Alex, o Kelvin, né? que faz a parte da mansão que é transformar pequenos talentos em grandes estrelas que é a ideia do projeto muito legal isso, né? sim, é muito legal porque assim, a gente sabe quem tá no mundo das celebridades não é fácil você se manter na internet e o Kelvin sabe que não pode estar aqui hoje mas me apoia muito ele ajuda a gente e a gente sabe que se manter na internet não é só ganhar dinheiro né? é você investir é você correr atrás da sua carreira e a gente corre atrás disso a Mansão KM, por exemplo é transformar pequenos talentos em grandes estrelas por quê? porque a gente sabe que é difícil então a gente investe naquele cara que tem um talento pra ele poder crescer ele poder, sabe? é... desenvolver né? a carreira dele é muito legal o trabalho de vocês tal eu tenho que falar uma coisa pra vocês tô indo agora pro mundo infantil vou virar o novo Lucas Neto tal logo logo eles vão estar me entrevistando pro canal deles tal o que é legal é trabalhar com criança eu vou trabalhar com criança você já fez um canal de sucesso como é esse reconhecimento as pessoas vêm tiram foto quer conhecer? normalmente o vídeo que a gente faz a gente tá sendo reconhecido nos lugares o pessoal fala cara vocês fazem parte da mansão tal é muito gratificante o Kelvin também é onde ele vai ele é reconhecido também nos lugares é muito legal quem quiser acompanhar tem as redes sociais tem as redes sociais tem Mansão KM tem Mansão KM Cosmetics aí tem meu Instagram alex.eckenbeck se entrou na Mansão KM vai me achar lá porque meu sobrenome é difícil e tem o canal do Brestani Kelvin Modin sou assessor dele e sou o gerente da Mansão KM então você aí que tá assistindo esse programa tem um talento não tá conseguindo desenvolver quer que a gente desenvolva com você chama a gente lá na Mansão KM que a gente vai ajudar você ó alavancar e o céu é o limite e cara gostei dele porque Renato Abate seu irmão fala muito igual a você o Renato Abate grava pro SBT pela Fox né que tem um programa vocês também estive com ele agora há pouco gravando só que ele é gordo sou magrinho sou mais magro e tal fala o canal no YouTube também que o seu canal faz sucesso sim ó e tem um detalhe também você derrubou o refrigerante do Alex Aliene tá nos bastidores tô devendo uma cerveja pro irmão é normal é normal ele falar coisa dos bastidores porque é a primeira entrevista que ele faz mas tudo bem tamo junto irmão tamo junto eu sou empresário dele ou deixa eu tirar ele de você ele é dinheiro puro então ele é dinheiro puro sabe deixa eu levar ele sabe quem sabe brincando com os irmãos aqui muito legal o trabalho de vocês não sei se a gente brinca assim mas o trabalho que vocês fazem é muito legal acompanha o canal vai lá no canal dele fala o canal do canal do Bressani canal do Bressani o meu eu trabalho com o Instagram então é alex.cambeck procura lá mansão km vocês vão ver lá minha descrição e segue lá que tem todos os conteúdos tudo que a gente tá fazendo aqui hoje vai sair em todas as redes e vai sair também na Fox né no nosso canal que é das 8 às 9 de segunda-feira com Renato Abate lá ah sim Renato Abate meu irmão lá Renato Abate você tá no meu pâncreas porque meu coração já tá cheio de amor é isso aí obrigado irmãos vão mostrando aqui hoje gravação de banana split valeu 55 tem até avião né pessoal aqui ó vão gravando aqui ó pessoal chegando aqui ó tem card formula 1 ó ó que legal ó pessoal aqui tem helicóptero garage 55 muito bom ó gravado esse cara esse Gabriel é malucão e aí Gabriel e aí carroção da garage 55 vou demais vamos pegar um desses carros aí andando por aí bora vai nessa fórmula eu pego um você vai no outro tá bom isso aí é doidão ó tem o carro ali então é muito legal aqui ó garage 55 tem muita coisa ó coisa muito legal ó tem carro tem carro do C tem carro do C muita coisa legal tem pessoal pra dirigir fantástico né é até o Hulk aquele tem carro do C tem carro do C tem carro do C morto garage 55 é muito legal tem carro do C muito legal tem carro do C tem carro do C desfleta tem tudo tem show tem tudo tem comida tem pequeno tem parque de diversão fantástica com o garage 55 tem boliche é isso aí tem pra todo mundo pra criança e todo mundo valeu tá bom tá bom não tá bom tá bom tá bom Eu vou me casar, eu vou me casar Eu vou me casar, eu vou me casar Eu vou me casar Eu vou me casar Eu vou me casar Obrigada, galera, que você me divertiu Boa noite! Isso aí, pessoal! Muito obrigado pela presença de todos Aproveitem e se doem Arroba oficial Banana Split Bora? Boa noite! Tchau! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Parabéns menino, parabéns, parabéns O Camarujo terminou aqui ó Parabéns menino, a gente acompanhou o show de vocês Vou mostrar lá no Jornal 1 Parabéns Eu adorei, eu dancei Você dançou bastante Eu só não dancei mais Porque eu não tinha ninguém para dançar Mas é o Camarujo Parabéns O Camarujo 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 Parabéns Obrigada Manda beijão, acompanha lá Valei Obrigada 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 PEOR O Salve É O Camarujo O Camarujo O Camarujo Se você gostou do seu dia que vinha, vai do seu amor pra alegria, Macarena, é Macarena. Se você gostou do seu dia que vinha, vai do seu amor pra alegria, Macarena, é Macarena. Inscreva-se no canal.